Isso aqui, ó. Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana. Comanda aí, você... Mais caipira, compadre, sabe? É, porque a gente tem que cantar também, Zé Paulo. Não vai, compadre. Vou pôr um negócio meio aí pra nós cantar. É porque nós não sabemos muito aqui, tá? Essa é boa, compadre? É essa aqui, ó. Tá bem que não foi essa aí, ó. Nós tá fudindo, né? Senão vai dar fudão, compadre. Não, compadre. Fudindo é você que tá, né? Eu tô tranquilo. Você não fica, né? Você já tá tranquilo, né? Não, compadre. Sai fora. Vamos lá, compadre. Ei, mano, louco pra montanha. Uma casinha bem estranha toda feita de saber. Apeito... Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai achar tão bonito, compadre. Até me atrapalhar aqui, compadre. Vai que embora, compadre. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da população. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Nossa casa é uma casa grande, na encosta de um espinhão. Um cercado pra partas viseu, e ao lado um grande em Manguirã. Um pital de um bolo de lenha, que o pomado das aves cantavam. Um pão aberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, com uma espiga de milho eu pegava. Prevoreava e jogava no chão, num estante as galinhas juntava. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira. Quatro cândias, dezesseis cancês, encostados no pé da trigueira. Todo sábado eu ia pra vida, fazer boca pra semana inteira. O papai é gritando com os dois, eu na frente abrindo as cordeiras. Nosso sítio que era pequeno, é das grandes fazendas cercado. Precisamos vender propriedade, para um grande criador de gado. E partimos pra cena gigante, e a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou proloniano, e acabou-se meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim. A tabela velha de sabada, e a piqueira assinando pra mim. Revoluntei com a saudade, de um bom tempo que já se foi. Esqueci embaixo da piqueira, nosso velho carro de boi. Cheio de cerveja. É mesmo, parceiro. É, a escola tem que pagar aqui um... Mas eu não lembro a morando da escola aqui. É? Ô compaio, não faça propaganda, compaio. O que que é isso? No nosso vídeo faz dois milhão de vinhos no YouTube? Então aí, parceiro, dois milhão não, dois bilhão, né? A gente ultrapassa o pessoal todo do Brasil e do mundo, né? Tchau, tchau.